Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influência. Nesse vídeo de hoje abordarei um tema muito recorrente, principalmente em filmes de ficção científica, as incríveis capacidades cerebrais dos monges tibetanos. Muitos acreditam que através de técnicas específicas e treinamentos secretos ensinados nesses mosteiros, esse grupo de religiosos consegue adquirir o que chamamos de poderes sobrenaturais. Mas será que eles realmente possuem algum conhecimento hermético capaz de lhes conferir uma suposta capacidade além do comum? Fato é que alguns estudos científicos confirmam verdadeiramente dados de pesquisas fascinantes e que nos deixam muito intrigados algumas capacidades que efetivamente vão bem além dos parâmetros considerados como normais, pelo menos para a maioria de nós, seres humanos. Na década de 1960, um professor e médico cardiologista da Universidade de Harvard, chamado Herbert Benson, dedicou inúmeros anos do seu trabalho para conhecer a fundo as culturas orientais, tal como ainda é hoje. Naquela ocasião, o tema era considerado um verdadeiro tabu, gerando muita polêmica e cisão na comunidade científica. Por esse motivo, para conseguir efetuar e levar a cabo a ousada pesquisa que ele havia realizado, precisou ser cauteloso e esperar até que o movimento da universidade estivesse bem baixo, para não despertar a atenção de seus colegas e alunos. Assim, durante a madrugada, ele conseguiu, argilosamente, trazer 36 monges tibetanos até o seu laboratório. Mesmo sendo extremamente cético, este sério pesquisador queria averiguar com seus próprios olhos o que era mito e o que era a verdade, de fato, sobre aqueles transcendentais meditadores com prováveis atributos sobre-humanos. Todavia, sem esperar por isso, o que ele descobriu nesse experimento modificou completamente a sua visão de mundo. Resultando na publicação, três anos mais tarde, de um verdadeiro best-seller, que pode ser traduzido para o nosso idioma como as respostas do relaxamento. Com as suas investigações, comprovou que, na prática, o efeito placebo possuía uma eficácia terapêutica extremamente elevada e que aqueles monges sujeitos conseguiam mesmo realizar feitos que contradiziam os conhecimentos científicos tradicionais. Tais sujeitos conseguiam, sobretudo, através de práticas meditativas, até mesmo controlar e regular a própria temperatura corporal. Tudo isso, unicamente com a utilização de uma prática dirigida para o controle da energia interior, conhecida por praticantes tibetanos do budismo como meditação jetungo. Inúmeros relatos de testemunhas que presenciaram ao vivo essas atividades relatam que a prática de jetungo é até mesmo capaz de gerar calor suficiente para secar panos molhados ou inclusive produzir uma quantidade visível de vapor em ambientes frios. Todavia, até o presente momento, não existem respaldos científicos que expliquem tal fenômeno que já foi, contudo, até mesmo publicado no Harvard Gazette, canal oficial de notícias da Universidade, que examinou esse experimento em específico, e também outros realizados posteriormente. Além do autocontrole da temperatura do corpo, os pesquisadores também realizaram medições em praticantes de outras formas de meditação avançada, em Sikkim, na Índia. Eles ficaram surpresos ao descobrir que esses monges eram capaz de reduzir o metabolismo corporal em cerca de 64%, um resultado extremamente surpreendente. Apenas para colocar essa diminuição em perspectiva, o metabolismo ou o nosso consumo de oxigênio cai somente algo entre 10 e 15% durante o sono e cerca de 17% durante uma sessão de meditação tradicional. Taxas superiores a 60% são absurdamente inacreditáveis. Entretanto, surpresos com os resultados e dando prosseguimento às pesquisas, no ano de 1985, a equipe resolveu gravar um vídeo com monges passando uma noite de inverno no Himalaia. O sono fora de casa aconteceu quando as temperaturas atingiram aproximadamente menos 18 graus. Vestindo apenas chales finos de algodão, os monges adormeceram tranquilamente, sem evidência de tremores. Eles dormiram até o amanhecer e depois voltaram para o mosteiro. Um feito realmente inacreditável, né? Outra colega do Dr. Benson, a instrutora de psicologia Sarah Laser também utilizou imagens de ressonância magnética funcional para escanear o cérebro de meditadores no Hospital Geral de Massachusetts, em Boston. Os sujeitos de sua pesquisa eram homens com idades entre 22 e 45 anos que praticavam uma forma de meditação avançada chamada de Kundalini, diariamente, por pelo menos 4 anos. Nos experimentos de Lázar, os obstáculos do frio e do isolamento foram substituídos pelas dificuldades de tentar meditar em uma máquina barulhenta e apertada. A pesquisadora identificou uma diminuição acentuada no fluxo sanguíneo para todo o cérebro. Ao mesmo tempo, certas áreas do cérebro se tornaram mais ativas, especificamente aquelas que controlam a atenção e as funções autonômicas, como pressão arterial e metabolismo. Em suma, ela demonstrou o valor de usar esse método para registrar mudanças na atividade do cérebro durante a meditação. Certamente, tentativas como essas de compreensão científica da meditação avançada possivelmente levarão no futuro a melhores tratamentos para doenças relacionadas ao estresse, aliviando sofrimentos físicos e mentais. Contudo, no paradigma vigente, iniciativas nesse sentido estão absolutamente na fronteira entre a ficção e a a realidade. E você, o que acha disso? Já tinha conhecimento dessas incríveis capacidades cerebrais de alguns monges? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!